Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é para vocês mais um de gameplay comentado e o vídeo de hoje é para falarmos mais uma vez sobre o Call of Duty de 2020, pois temos vários e vários novos vazamentos e dessa vez bem confiáveis e bem detalhados sobre o novo COD que ainda não foi anunciado, mas que deve sair no final desse ano, né? Vocês sabem que está toda essa novela aí, porque nunca um COD demorou tanto para ser revelado para a gente como dessa vez, claro que tem toda a questão do Corona e o próprio sucesso do Warzone, mas ainda é um grande mistério de quando que a gente vai conseguir ver um pouquinho do jogo, até para saber o nome real que ainda não foi confirmado. Porém no dia de ontem o youtuber Exclusive Ace, que é um dos maiores youtubers de COD lá de fora, um dos mais respeitados inclusive, tem uma credibilidade muito alta, ele postou um vídeo no canal dele com várias informações que ele disse ter recebido de uma fonte, anônima obviamente, mas que ele checou, verificou e ele tem certeza que ele pode confiar. Essa fonte não só passou as informações, como mostrou para ele, gameplay da versão pré-alpha, alpha ou algo assim, e ele disse ter certeza absoluta que o que ele viu é de fato o COD de 2020. Como eu citei, ele é um dos youtubers de maior credibilidade lá de fora, então obviamente todo mundo acredita no que ele diz, e mais ainda porque o vídeo dele já não está mais no ar, não sei exatamente o que aconteceu, por mais que ele não mostrou a gameplay lá, o que tudo indica é que a Activision deve ter derrubado o vídeo dele por algum motivo. É estranho que depois que ele soltou o dele e a informação estava na internet, todos os sites começaram a reportar e outros youtubers fizeram vídeo com as informações e esses vídeos continuam no ar, mas o dele em específico foi derrubado. Isso foi algo semelhante que aconteceu comigo, talvez pouquíssimos de vocês vão se lembrar, em 2014, em 2014 eu vazei umas informações do Advanced Warfare, várias na verdade, antes do jogo lançar, os meus vídeos foram derrubados, mas outros posts ao longo da internet que só reportavam as informações de novo continuaram no ar. Mas enfim, vamos falar sobre o que ele vazou. Primeiro de tudo, o jogo aparenta de fato ser na Guerra Fria, só para deixar destacado, nós não temos o nome do jogo, ele falou apenas que o game no momento está sendo referenciado como Projeto Zeus, seria um apelido, mas obviamente não é o nome final do game. E ele disse que a fonte dele informou que o jogo está em um bom estado, que ele não está atrasado, que não está faltando tempo e que inclusive o plano inicial da Activision era lançar esse jogo no final do terceiro trimestre, ou seja, ali para final de setembro, antes de outubro até. O que faria dele o COD que lançou mais cedo no ano de todos os tempos, nunca nenhum COD teria sido lançado tão antecipadamente assim, mas ele completou dizendo que de momento parece que o plano realmente voltou para o tradicional e ele deve sair ainda em outubro, ou seja, no começo do quarto trimestre. Mas é claro, esse tipo de coisa está sempre sujeito a mudanças. Ele citou que a campanha está totalmente finalizada em termos de gameplay, já dá para jogar a campanha do início ao fim, o que falta mesmo são só eles finalizarem algumas animações e dublagens, etc, mas a gameplay da campanha já está fechada, então sim, esse game vai ter campanha. E o mesmo vale para os mapas do multiplayer, ele diz que todos já estão prontos e nós teremos um total de 10 mapas. Ele disse ter visto imagens de 9 e que a maioria deles aparenta ser mapas do estilo da Treyarch mesmo, então tem muitos mapas 3lands, de 3 caminhos que a gente fala ali, mas também vão ter outros mapas um pouco mais assimétricos. E tudo indica que o multiplayer desse jogo vai ser o 6x6 tradicional, então não é 5x5 igual era inicialmente o Black Ops 4, não vai ser 10v10 por padrão ou em muitos dos mapas por padrão como tem sido no Modern Warfare, a ideia, pelo menos de momento, é que seja 6x6. E falando sobre alguns detalhes mais específicos do multiplayer ainda, ele diz que nós não teremos especialistas, o que daria já uma grande diferenciação desse game para os últimos 2 da Treyarch, o Black Ops 3 e o Black Ops 4, que tinham essa mecânica que dividia muito opiniões, em especial no BO4 que o pessoal gostou menos, mas no BO3 muita gente já curtia. Só que parece que vai ter algo como as melhorias de campo, que já existem no Modern Warfare, né, então são ali umas espécies de equipamentos ou coisa assim que vão se carregando ao longo do tempo e você pode utilizar. No entanto, segundo ele, elas se carregam mais de uma vez, então por exemplo, vamos supor que tenha lá uma caixa de munição, igual tem no Modern Warfare. Quando você carrega ela, se você não usar e você continuar jogando, matando ali, ela vai carregar de novo até você poder ter uma segunda carga e você poderia usar duas vezes de uma só vez, entendeu? Ele disse que a segunda carga é um pouco mais lenta do que a primeira, mas seria uma mudança interessante. Uma coisa que estaria de volta são os Score Streaks, né, que são as séries de pontuação e não as séries de baixa, como a gente tem no Modern Warfare, que são os Kill Streaks. Então você conseguiria as suas recompensas matando e cumprindo o objetivo, derrubando o AVs, pegando bandeiras, fazendo kills e etc. Isso tudo colabora pra você pegar o seu próximo AV, o seu próximo Predator, o seu próximo Chopper Gunner e não apenas as kills como é no Modern Warfare. Isso na minha opinião é um sistema muito superior e eu fico feliz de ver que estaria voltando. Ele citou inclusive até uma lista inicial de Kill Streaks, de Score Streaks no caso, que foi passada pra ele. Aparentemente vão ter outros mais, mas ele falou que nós teríamos um arco, nós teríamos um ataque de artilharia, um Chopper Gunner, um Controlled Missile, que deve ser algo parecido com o Predator ou o Hellstorm, né, que a gente tem nos Black Ops mais antigos. Teríamos a Death Machine, Flamethrower, Gunship, Hand Cannon, que deve ser um puta revolverzão, tipo o da Seraph no Black Ops 3 e no Black Ops 4. Teríamos também o Light Attack Shopper, um Napalm, um RCXD, uma Sentry Gun, um Strafen Plane e, claro, o Spy Plane e o Counter Spy Plane, que nada mais são do que os Vants daquela época, né, os UVs daquela época. Então, assim, em geral, Kill Streaks bem tradicionais, né, que a gente já conhece, mas alguns que eram armas de especialista no Black Ops 3 e no Black Ops 4, como o Arco, a Death Machine, o Flamethrower, esse próprio Hand Cannon aí, né, que chamava Anahilator no Black Ops 3 e no Black Ops 4, essas armas aparentemente vão se transformar em Kill Streaks agora, em Score Streaks no caso. Score Streaks no caso. Falando em armas, ele disse que nós não temos uma lista de armas, tá, ele falou que as únicas armas que ele tem certeza que vão estar no jogo são as duas que apareciam nas gameplays que ele teve acesso, que eram a AK-5 e a SPAS-12. Fora isso, não temos mais nenhuma outra dica de quais armas podem aparecer. Continuando ainda dentro do assunto de multiplayer e mudanças específicas que a gente pode esperar, ele confirmou que nós teríamos 150 de vida por padrão, ou seja, seria o mesmo valor que existe no Black Ops 4, o que deve fazer o Time to Kill ser um pouquinho mais alto, né, ou seja, demora um pouco mais pra matar, só que o healing, né, a cura seria automática, como é no Modern Warfare, e não manual, como é no Black Ops 4. Ele citou ainda que você teria na sua tela a informação de quanto de vida exata você tem, assim como era no BO4 também, né, se você tinha lá 150, tomava um tiro e ia pra 120, você sabia que você tava com 120, a única diferença agora é que você não pode se curar manualmente, só de forma automática. Por mais que na teoria isso signifique um Time to Kill mais alto, a gente também não pode desconsiderar que se eles balancearem as armas pra elas serem mais fortes, pra darem mais dano, a diferença de Time to Kill não vai ser tão grande assim. Mas no final das contas, o mais provável é que sim a gente tenha um Time to Kill mais alto, em especial porque o do Modern Warfare é baixo até demais, eu diria. Falando um pouquinho agora sobre o minimapa, ele citou que o minimapa tradicional estaria de volta, ou seja, aquele minimapa que a gente sempre teve na franquia COD, de que quando um adversário atira sem silenciador, ele aparece como uma bolinha vermelha pra você. O Modern Warfare é o único COD que não é assim, né, os caras só aparecem como uma bolinha vermelha se você tiver um Vant no ar, e agora nesse COD novo as coisas voltariam a ser como eram no passado. No entanto, ele disse que os testes foram feitos pra se utilizar o minimapa no mesmo estilo do MW, então ainda é, digamos que possível, eles voltarem atrás, mas espero e acredito que não vão. Ele também confirmou que a bússola vai se manter presente, então ela vai ficar aparecendo lá no topo da sua tela, igual é no Modern Warfare. E muitos de vocês devem estar se perguntando sobre o Create A Class, né, a Treyarch foi a inventora do sistema batizado de Pick 10, que é considerado por muitos o melhor sistema de criação de classes que o COD já teve, onde tudo que você seleciona pra você utilizar custa um ponto, e aí você tem 10 pontos no total pra gastar, e você podia fazer classes bem mais personalizadas, digamos assim, administrando essa pontuação. Esse é um sistema que não tá presente no Modern Warfare, o Modern Warfare tem um sistema mais padrão de Create A Class, e segundo o Exclusive Ace, esse novo jogo vai ser um híbrido entre o sistema tradicional, que a gente tem no Modern Warfare e outros CODs mais antigos, e o Pick 10, que a gente tem em todos os Black Ops do 2 pra frente. Então como é que funcionaria? Pelo que ele explicou, e foi de uma explicação meio rasa, a gente escolheria nossas armas, a primária e a secundária, os 3 perks e a sua melhoria de campo, isso não gastaria pontos até onde eu entendi, só que aí teria uma maneira de você colocar Wild Cards, que seriam Coringas, né, cartas Coringas, que tem funções específicas, e aí é nisso que entra a questão do Pick 10. Então, não sei exatamente como é que seria o custo disso, mas você selecionaria, por exemplo, uma Wild Card que te deixa utilizar 1 ou 2 Attachments extras na sua arma primária, ou uma Wild Card que te deixa utilizar 2 perks do mesmo tier naquela sua classe, ou uma Wild Card que te deixa utilizar 2 armas primárias. Então, essa vai ser a maneira que eles vão fazer de mesclar os dois sistemas. E uma notícia triste é que, pelo menos de momento, ele disse que nós não teríamos o sistema de armeiro, né, o Gunsmith, que existe no Modern Warfare, e deixa a gente personalizar as nossas armas de uma maneira um pouco mais profunda. E ao meu ver, essa é uma notícia muito triste, por mais que eu entenda que seria muito difícil aplicar esse sistema, essa feature no jogo, tendo atrelado a ela o sistema de Pick 10, né, das Wild Cards e tal. Mas pode ser que isso também se altere até o lançamento, ele citou que a build atual não tem, mas eles ainda tem meses pra poder desenvolver isso de repente. E aí, alguns outros detalhes menores ainda sobre o multiplayer, e que devem se estender pro Warzone, que eu vou falar daqui a pouco, é nós não teremos Mount ou Link, eles chamam, né, que é o que existe no Modern Warfare, de você poder se apoiar em uma parede, em um muro, em uma superfície, pra ter menos recoil, né, você fica travado naquela posição, expõe menos o seu corpo, isso não vai aparecer aparentemente no novo COD. Nós não teremos também o Tactical Sprint, que é essa corrida que tem no Modern Warfare, de você erguer a arma aí um pouco mais rápido, quando você aperta duas vezes o botão de correr. No entanto, o nosso sprint vai ser ilimitado, o seu personagem não cansa nunca. Eu sinceramente gosto da ideia de não ter mais o Tactical Sprint, eu sinto que ele me mata muitas vezes e eu não consigo parar de usar ele, fora que os controles agradecem, né, o tanto de controle que é ferrado por conta da galera que fica spamando, apertando muito o analógico, não tá no gibi. Outra informação interessante é que nós não teríamos portas no multiplayer como existe no Modern Warfare, só no mapa de Warzone, o que pra mim faz todo o sentido, e nós não teríamos também o Dead Silence, ou o Silêncio Mortal na versão em PT-BR. Ele diz que no momento não existe nada relacionado ao Dead Silence no jogo, ele não é nenhuma melhoria de campo e nenhum perk, pelo que eu entendi, o que, na minha opinião, não é um sinal legal, mas não dá pra julgar sem saber como é que vai ser o balanceamento do som dos passos. E uma última informação interessante é que o sistema de natação, de você poder nadar, estaria retornando. Então nós teremos mapas que envolvem água e você pode atirar dentro dela e etc, assim como era no Black Ops 3 e no Black Ops 4. Isso estaria presente também no mapa de Warzone, que é o nosso próximo tópico aqui. Ele citou que o Warzone, sim, seria um dos modos presentes dentro do novo COD, como os rumores já apontavam, como a gente também já imaginava. Então, junto com o lançamento desse game, deve ser lançado também um novo mapa de Warzone, que ele disse, inclusive, que já viu. Não o mapa em si, mas ele viu o desenho do mapa, né? Igual quando, sei lá, você vai pular de paraquedas no Warzone, você aperta lá pra abrir o mapa e marcar as localizações. Ele disse que viu essa planta superior assim, com o nome de algumas localizações. E as informações que ele passou é que, aparentemente, esse mapa se passa na Rússia. E ele citou o nome de alguns dos locais. E os que mais me chamaram a atenção foram Zoo e Duga. Zoo, obviamente, é um zoológico. E quem jogou o Black Ops 1 deve se lembrar que existia um mapa de Black Ops 1 chamado Zoo, de DLC. Então, talvez seja um remaster daquele mapa que vai ser colocado lá dentro. E Duga, pra quem não sabe, era o nome de arquivo de jogo do mapa Grid, que é um mapa também do Black Ops 1. Nos arquivos do jogo, esse mapa chama-se MP Underline Duga, e não MP Underline Grid. Então, talvez, essa área também vá ser uma remasterização da Grid original e o que vai estar presente dentro desse mapa. Vale citar que a Treyarch gosta bastante de fazer isso. O mapa do Blackout, que é o Battle Royale do BO4, tem vários e vários mapas de toda a saga Black Ops. Então, a gente vai ter que esperar pra ver se eles vão manter esse padrão pro novo mapa de Warzone. O Exclusive Ace ainda disse que se ele tivesse que chutar, ele achou que esse mapa é um pouquinho menor do que o mapa que a gente tem atualmente pro Modern Warfare, mas ele não tem total certeza. Ah, e uma última informação que eu já tava esquecendo, sobre os modos de jogo. Ele disse que nós não teríamos a volta do Gunfight, que é o 2x2, porém existem testes pro 3x3, só que seriam nos mapas tradicionais, não teria mapas exclusivos, como é no Modern Warfare. O que de momento não aparenta que vai existir um modo de 32x32, que é o Guerra Terrestre. Só que existem sim referências a um modo que se passaria em várias sessões do mapa do Warzone, do mapa de Warzone desse jogo. Só que não existem muitos detalhes de que seria esse modo. Então, ele tá na dúvida se de repente seria um 50x50, como tá rolando agora no Modern Warfare, né? Ele começa ali, são dois times de 50, em uma área específica, e aí o círculo vai fechando e forçando a galera a lutar entre si. Talvez pode ser isso, ou claro, pode ser uma espécie de guerra terrestre também. Vamos ter que esperar pra ver. Mas de momento, essas são todas as informações. Como eu falei, eu acredito em praticamente tudo, não só porque a Activision tirou o vídeo dele do ar, mas porque ele tem bastante credibilidade. Ele não é famoso por vazar coisas, nunca foi, mas se dessa vez ele fez, é porque provavelmente é verdade. Comenta abaixo o que você achou a respeito. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra ver os próximos. E eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.